Continuidade, eu vou apresentar para vocês o material que a gente usa. A gente usamos o sal, a sarsa, o alecrim, o alho, inclusive aqui a gente, depois eu vou passar tudo direitinho explicando para vocês qual é a quantidade do alho que a gente usa. Aqui a gente tem o coentro, o coentro e também temos a moringa e também a gente utiliza a cebolinha verde, o coentro verde. Aí eu vou colocar lá no Youtube, vocês vão dar uma olhadinha se vocês tiverem interesse. Aí vocês colocam nos comentários que eu vou passar para vocês qual é a quantidade que a gente usa de cada coisa dessa aqui, tá joia? E posso falar até sobre os benefícios de cada ingrediente desse aqui, tá bom? Valeu, bom dia para todos.